Ai, caraca! Meu Deus, tá acabando a gasolina desse carro aqui, gente! Ai, caraca, é alugado ainda! Ai, tá sem freio, tá sem freio! Ai, meu Deus! Ai, 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 gente, eu tô chegando na festa, cara! Ai, nem acredito, que emoção! Ai, meu Deus, se você quiser ver eu lá naquela festa linda e maravilhosa... Ai, meu Deus, o carro tá louco, então eu vou errar sozinho! Se você quiser ver eu lá naquela festa, você deve deixar o like aí, mano, que eu vou entrevistar hoje a Larissa! Larissa Emanuele! Larissa... Ai, gente, eu esqueci o nome dela! Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ai, gente, Larissa... Larissa Anitta! É Anitta, não, gente! Ai, caraca, é Larissa Emanuela! Emanuele! Emanuela! Rafaela! Alguma coisa assim! Mas eu vou entrevistar ela! E aí, galera, vamos pra quantia de matemática aí no canal, porque vocês sabem que todo início de vídeo tem uma quantia de matemática, porque eu quero ver todo mundo inteligente aqui igual eu, porque eu sou linda, rica e inteligente! Quanto é 6 mais 6? 26, é claro, né? Ai, gente, eu tô chegando! Ai, se inscreve no canal! Ai, meu Deus, olha o som daqui! Eu tô vendo o som daqui, gente, que batidão! Hoje eu tô louca, eu vou beber demais! Ai, vou beber até cair! Ai, tô aqui, tô sem freio, tô sem freio! Ai, gente, ai, ai, ai! Ai, eu vou bater nessa lata velha! Ai, 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 gente, meu Deus! Gente, que, que, que... Ai, que batida foi essa? Ai, gente, quem é essa lata velha aqui na frente? Pelo amor de Deus, né? Vocês não sabem estacionar, não? O negócio tá tão sumindo aqui, ó, o negócio tá tão louco, gente! Ai, quanta segurança! Ai, isso aqui é meu WhatsApp? Olha, nota aí, tá? 1, 2, 3, 4, 0, 2, 8, 9, 2, 2! Ai, gente, ele é mudo, ele não fala! Ai, meu Deus, será que eu posso entrar, moço? Moço, ah! Opa! Ai, obrigada, achei que ia me deixar no bloco! É, então, eu esqueci meu convite em casa, mas eu sou amiga dela! Apenas autorizados podem entrar aqui! Autorizados! Eu sou autoridade, cara! Autorizados! Ah, tá, eu disse que foi autoridade! Mas eu sou autorizado, olha o meu nome na lista! Bom, eu vou conferir seu nome na lista, mas caso não tenha... Você será explica! Olha aí, olha aí, Stephanie! Poderia me passar seu nome completo, por favor? Stephanie da Rocha Silva! Ah, Stephanie... Não, não, não compareça na lista, não, moço! Quê? Claro que eu compareço, tá louco, olha direito! Pera aí, calma, calma, eu vou conferir, eu vou conferir na lista... Pera ali, mano, tem dois ali, ó, um em cima do outro ali, você viu, moço? Que coisa feia! Olha só a coisa feia, né? Moça! Olha aqui, moço, dois labzones! Moça, eu vou conferir na lista dos pobres, tá? Lista dos quê? Dos pobres... Que pobre que é, menino, você é louco? Parece que eu vim só para fazer uma boquinha mesmo, mas eu não quero dizer que eu sou pobre! Ah, você tá aqui sim, você tá aqui sim, você tá na lista dos pobres sim! Ah, que bom! Então, a senhora tá autorizada... Como é que é, rapaz? É! Repete! Repete! Olha! Moça, caso você... Você guarda isso aí, caso eu te pegue com isso, você será expulso da festa! Ai, desculpa, moço, eu tô só brincando! Obrigado! Ai, eu vou entrar então! Ai! A senhora tá autorizada! Ai, gente, tapete vermelho! Ai, gente, eu tô macio! Vou levar pra casa! Ai, gente, eu tô macio, cara! Eu quero levar um pedacinho pra casa! Moça, levanta daí! Ai! Não, perigo! Moça, você tá roubando o tapete! Ai, moço, desculpa! Ai, cheguei! Ai, gente! Ai, cheguei! Ai, gente! Se você quiser me passar o seu número de WhatsApp, eu tô aceitando! Você recebe quando por mês? Ai, achou! Sai daqui, rapaziada! Vai te quebrar, hein! Que rapaziada? Quem é? Você vai bater numa mulher? Eu sou uma lady! Você não pode fazer isso! Eu sou segurança! Você não pode falar comigo! Mas você tá falando comigo! Vaza! Não quero! Não sou obrigada em nada! Vaza! Olha só! Ou você vaza ou será expulsa da festa! Você tá na lista dos pobres! Ai, meu Deus! Todo mundo! Que lista dos pobres? Como é que você sabe? Ah, o segurança da Lafayette me passou tudo certinho! Já falou eu ficar ligado em você! Ai, meu Deus! Esses fofoqueiros de hoje em dia tá difícil! É! Ai, eu vim aqui pra entrevista! Porque eu participo de um reality show, sabe? E também tem um talk show! Ai, eu quero entrevistar aniversariante! Tá, moça! Mas e a lista? Larissa e Manuela! E a lista? Larissa e Manuela! E a lista? Eu tô na lista dos pobres! Eu tô na lista, cacete! Eu tô perguntando da lista de quem perguntou! A lista de quem te perguntou! Ai, eu tô nervoso! Perguntou o quê, moço? Perguntou a você que você veio às entrevistas! Entra logo que vai se divertir nessa festa! Vai! Ai, caramba! Eu arrogante! Ai! Depois eu te encontro na saída! Vou te esperar na saída! Olha só! Realmente! Você me encontra na saída e na entrada da festa! Não! Vou te quebrar no meio! Nesse sentido não! Olha só! Genesa, moça! Entra aí! Vai circulando! Ai! Tem barulho de galinha! Para de cacarejar aí! Isso é o DJ! Gente! Aquecendo o som! DJ é louca! Ai! Vou passar meu contatinho pra ele! Gente! Quanta gente feia nessa festa! Meu Deus! Era essa menina Elmo! Ai, cara! Vou nem ficar perto! Ela me assalta! Aonde que tá aí? A aniversariante! Ai! Gente! Você fumou alguma, moço? Gente! Um padre do Dodão! Que noiado! Ai! Tá olhando pra mim! Ai, moço! Eu vou me confessar com você! Não! Se eu me confessar lá na igreja eu pego fogo! Ai, gente! Cadê a Larissa Manoela? Larissa Manoela? Alguma coisa assim! Ai! Gente! Eu vou estar vivo pro palco! Ai! Eu vou ficar aqui! Ai! Oi! Oi! Cabeça de cavalo! Ai! Vou ficar aqui dançando até o aniversariante aparecer! Porque não sei se essa louca tá! Ai! Essa chuva chata! Ai! Meu Deus! Como é que pareça de ferão? Ai! Passou! Glória a Deus! Ave Maria! Glória a Deus! Ai! Gente! Eu vou arrumar a festa dela! Gente! Eu vou cantar pra vocês! Chiclete! Chiclete! Alguma coisa chiclete! Chiclete do chiclete! Alguma coisa chiclete! Ai! Ai! Fui vaiada! Vai acontecer! Gente! Cadê o aniversariante? Ai! Ô! Ô! Moço! 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 Não! Fala com pobres! Como é que? Eu tenho um iPhone X-X aqui! Eu sei que você é pobre! Você tá me chamando de pobre! Seu cabelo de vela! Quando acaba a luz na sua casa, você bota fogo nesse seu cabelo aí que você vem de vela! Ai gente! Olha só meu iPhone X-X! Sai! Sai! Eu sou pobre! Sai aqui! Eu vou ser uma super ex! Ai! Ai! Meu Deus! Oi! Você não é aquele do jogo do Mario? Aquele que me... Ai! Esquece! Ai! Você não é! Você é do jogo do Mario! Gente! Que bigode grosso! Ai! Bigode na régua! Cala a boca moça! Mas eu não vou calar a boca não! Você tá falando com quem? Eu quero ver ela ali! Você não tá chegando! Ai! Essa menina demorada! Enrolada! Aniversário dela! Até agora não chegou! Nesse sol escaldante aqui! Ela que faz essa festa logo! Ela chega a noite! Sua burra! Você não chama de burra não! Ela só chega a noite! Você tá chegando com quem? Você tá chegando com quem? Ei! Olha! Eu vou chamar as seguranças! Ai meu Deus! Esquece! Gente! Oi! Ai! Eu adoro um negão! Sabia! Você vem sempre aqui, cara! E aí? E aí? Gata! Me passa seu WhatsApp? Não, não, não! Por quê? Porque eu sou casado! Isso! Acho que eu ligo! Eu tenho ciúmes não, querido! Mas eu não te perguntei! Hahaha! Faza! Nossa! Ignorante! Ai meu Deus! Todo mundo nessa festa é arrogante! Credo! Olha só! Ai gente! O que que é isso? Meu Deus! Ai! Isso parece ser legal! Isso é legal! Isso é legal! Ai! Meus nofetos! Ai gente menina escandalosa! Meu Deus! Ai agora! O que que eu faço? Ai rapaz! Você vai ser por aqui? Não! Não! Ai! Nossa! Me dá sua mão! Não! Ai gente! Gente! Que horas que essa menina chega? Pelo amor de Deus! gente,적 chairs! Ai Aniversariante! Ah! Cava de chegar na festa! Bem-vinda a Marissa! ий websenangulha! Calha pra baixo! Não me sentem de fora ai! Vocês estão dolendo no barulho cadaled. Ai pelo menos a aniversariante chegou! Vamos poder entrevistar ela. Nós não aguentamos mais esperar gente! Cadê ela? Cadê a Marissa? Marissa!!! Marissa!!!! Marissa!!! Ah gente! Você ainda não chegou? Cadê gente! Ai, quer saber? Eu não tô nem aí. Vou filmar meus senhos. Ai, eu vou lá pra porta. Como é que ela tá lá? Meu Deus, gente, eu não aguento mais esperar essa menina. Ai, eu tô cansada, tô cansada. Ai, quero pegar meu carro e ir embora dormir. Ai, ela tá aqui! Ai, gente, eu tô nervosa. Ai, eu tô nervosa. Ai, eu vou lá entrevistar ela, eu vou lá entrevistar ela. Ai, meu Deus, será que eu vou? Ai, eu vou, entendeu? Oi, Marissa! Olá! Eu sou sua fã, sabia? Eu assisti você desde a época do carrocél. Sério? Ai, que babado, miga. Você tá gostando da festa? Ai, beija, mas por que você me colocou na lista de pobre? Porque não foi eu. Ah, não foi você, querida. Acho que eu não sei quem foi você. Sim, depois eu vou fazer outras coisas. Ah, agora é seu aniversário. O que você deseja? Ah, eu tomei um zoro lá. Tô loucona. Olha só, vou te fazer umas perguntas. Tá bom, tá bom. Mas quem é você? De onde você vê que tipo de jornal você é, moça? Não interessa pra você, palhaça. Olha, eu vou ser mal segurança. Ai, mentira, miga. Mentira. Ai, eu sou do talk show lá no dia. Meu nome é Jennifer. Jennifer? Ah não, Stephanie. Jennifer é a música que tá na minha cabeça. Ah, entendi. Já ouviu? Vou contar pra você. Não, não, não. Não, não, moça. Apenas entrevista, por favor. Tenho que aproveitar minha festa. Quantos anos você tá fazendo hoje? Dezoito. Dezoito? Gente, você tá com cara de criancinha ao tamanho dos peitos. Ai, obrigada. Meu Deus, menina, você tem os peitos de 30 anos. Vai ficar caindo depois, você sabia? Já você, né? Não tem nada. Olha só. Olha só. Então, você acha que eu sou desprovista? Mas eu preciso jogar na cara, tá? E me diz aí, quem é aquele cara com cara de cavalo lá tocando? É o Alok? É, sim. Ele tá arrasando na minha festa. Como é que você sabe? Você jogou agora, Cristina. Porque eu sei. Minha produção acabou de me informar. Ai, nem me fala em produção. Pelo amor de Deus, eu tenho uma produção misericórdia. Tá, mas e a lista, moça? E a lista? Ai, que lista? De quem perguntou. Olha só. Se eu não quiser que eu te dar uns tapas no meio de sua cara, melhor você me respeitar, menina. Olha só, você me respeita. Você tá na minha festa. Você tá em convidados e você não vem com essa brincadeirinha, tá? Ah, meu Deus. Eu tô na lista de pobre. Você acha que isso... E que eu te pedi aqui na idade? Onde que fica? Tá, agora eu vou para a pergunta, que eu te adoro, amiga. Ai... Tá, me pergunta. Qual que é o seu nome? Larissa e Manoela mesmo? Larissa Manoela. Manoela ou Manoela? Com o ou com o? O. É Manoela. Que rima com panela? Que rima com panela? Isso! Ah, entendi. Tá, acho que... Mas vou tirar uma foto. Tá, tira. Posta no seu Instagram que eu vou depois te seguir. Mas eu sou até 50 seguidores. Ai, dane-se. Eu vou seguir. E mesmo assim, eu obriguei eles. Tipo assim, sabe? Pira logo esse efeito que a gente já mexeu. Meu Deus, olha para mim então, queridiana. Olha só. Ai, vamos lá. Olha para aí. Deixa eu colocar aqui perto do seu peito. Ai, isso aí. X! X! Ai, minha testa tá com a câmera. Avise. É, realmente. Você é bem textuda. Olha só essa frente. Ai, eu adoro minha testa. Você gosta de minha testa? Ai, dá para fazer um anúncio aí. Eu posso anunciar o programa de TV que eu faço? Ou naquele programa lá dentro da reality? Pode. Sim, pode. Vou colocar aqui. Pera aí. Deixa eu escrever aqui, moça. Pera aí. Meu Deus. Escreve com a faca. Por que eu não? Ai, pera aí. Ai, você tá me furando. Ai, pera aí. Tô terminando. Largados e pelados. Ai, eu adoro esse reality, mas... No canal. Mas eu não gosto daquela apresentadora. Pera, é você. Como é que é? Ai, eu assisto. Eu pulo sua parte. Eu não gosto, não. Como é que é, garota? Eu voteio. Você é muito chata. Tá. Você quer sair no tapa comigo? Olha, você vai sair da minha festa. Sai da minha festa agora ou estamos segurando e você vai presa. Eu não ligo porque eu roubei todas as falcascas. Vai logo. Eu vou te dar um segundo. Um. Mas eu quero fazer uma canção para você. Não. Olha só a música que escreve. Chiclete, chiclete, chiclete. Essa música é minha. Sai daqui agora. Ai, meu Deus. Segura as frases. Ai, vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Você vai ver. Segura as frases. Sai daqui. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Não consigo. Nossa, você está se confiando. Ai. Ai, vai embora. Tchau. Não queria mesmo fazer essa festa. Tchau. 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 Tchau.